Tô muito triste, muito derrotado mesmo. Infelizmente, porque eles, tipo, do nada falaram pra mim, porra, o Bili sumiu, mano. De volta na delegacia, chegou lá o próprio delegado, deu um tapa na minha cara, falou assim, ó, Polo Logístico Nacional. Polo Logístico Nacional. Você tem que sair da sua casa, entendeu? A companhia faliu, né? Eles foram embora. Essa área foi confiscada pelo Estado. O que derrubaram essa escola, essa casa, colada com a escola, rachou as paredes da escola e tinha perigo. Vem empurrando, vem empurrando, vem empurrando, pra repor a ambição. A mina de ouro, porque isso aqui é a melhor. A gente começa a ver a coisa errada e começa a denunciar. O primeiro bairro que Cajamar teve, que existiu, o primeiro bairro que se chama Gato Preto, é o bairro que a gente mora. Foi o primeiro bairro que existiu em Cajamar. E ninguém tem uma consideração pelo povo daqui. Mas a gente não pode deixar passar, não.